Quero a mudança do Brasil e a responsabilidade fiscal. Hoje é uma noite histórica. Já estive aqui nesse plenário diversas vezes, mudando no final do ano a meta de superávit para déficit, porque o governo não fazia um orçamento realista. Começamos o ano com a meta de superávit de 30 bilhões. E é por isso que o governo não gastou nada. Não pagou aluguel de embaixada, não gastou dinheiro com a saúde, não pagou várias despesas. Obrigatórias de pagar, exatamente porque não tinha espaço fiscal pelo equívoco e pelo engordo de um orçamento proposto mal feito. Nós temos hoje um orçamento ajustado nessa proposta, de 170 bilhões, porque nesse espaço fiscal está queda de receita de 55 bilhões. Estão obras que serão feitas como a interligação do São Francisco no Nordeste e as adutoras que levarão água para cinco estados da federação. Estão recursos para a educação e para a saúde. Estão pagamento de aluguéis de embaixadas que hoje estão sofrendo o risco de serem expulsas dos prédios por aluguel atrasado, o que não representa a grandeza do Brasil. Portanto, esse espaço fiscal que nós estamos colocando é um espaço equilibrado que leva em conta, inclusive, algo que é prioridade para a maioria dos parlamentares que aqui estão, que é a renegociação das dívidas dos estados e das cidades. Nós vamos renegociar a dívida e vamos atender os estados para que continuem com políticas públicas. Quero dizer também que essa noite é uma noite de mudança porque o governo mudou. O governo mudou na sua política fiscal e orçamentária. O governo mudou também na política. E quero fazer aqui um esclarecimento importante. Em março, tive um diálogo com o ex-senador Sérgio Machado e marquei posições pessoais de senador defendendo posições que acredito e a opinião que eu defendo. Qual a diferença do atual governo para o governo passado? É que, assim como eu, no governo passado foi grampeado o ministro Aloysio Mercadante. E o que é que a Dilma fez? A Dilma manteve o Mercadante que ofereceu dinheiro a quem estava querendo se esconder. O que é que eu fiz? Eu cheguei para o presidente Michel e disse a ele Michel, eu defendi as minhas posições, eu fui claro, eu não cometi nenhuma irregularidade. Agora, quero dizer a você que estou comunicando ao Ministério Público que me informe se eu cometi algum crime na fala que eu fiz. E me afastei do governo, enquanto o Ministério Público não responde. Essa é a diferença dos dois governos. Um ministro se colocou e perguntou à justiça como deve proceder fora do cargo. O outro se escondeu atrás da Dilma e ficou do cargo até ser expulso. Por fim, por fim, quero dizer aqui que fui provocado muitas vezes, mas reconheço e entendo o desespero dos petistas, pedetistas e percebistas. Entendo. Aqui foi falado de herança maldita. Quero terminar esclarecendo para não deixar ninguém sem resposta. Herança maldita existem muitas em obras, em posições fiscais, em gestão e em governança. E me pediram aqui uma prova de herança maldita. Eu quero encerrar dizendo a quem me provocou o seguinte. A maior das heranças malditas pode ser vista no espelho por vocês mesmos. A maior herança maldita que esse governo do Michel recebe é a oposição. É ter que aguentar vocês. Obrigado.